E aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Então pessoal, hoje vou mostrar para vocês o trator lá, explicar o que aconteceu com ele O que a gente fez e mostrar também aí como está as nascentes de água Deu uma chuva bem boa, então acompanha o vídeo até o final aí para você ficar por dentro aí de tudo E do que aconteceu aí nesses últimos dias aí, beleza? Então bora para o vídeo Então pessoal, vamos ver o trator aqui, vou explicar um pouquinho para vocês o que foi feito nele e o que deu de problema É o TL95, daí vamos vendo aí o que foi feito nele Então aqui turmada, para quem já é inscrito no canal conhece o trator aí Então primeiro de tudo deu problema de embreagem, né? Que foi constatado aí que eu, nós, estava bem por cima ali Daí foi trocado o disco e o eixo foi trocado também, algumas coisas aí por dentro Então foi aberto ele, eu nomei e tal, foi gastado aí os trocos nele Daí também estava com problema de vazamento aqui, ó Por baixo dessa peça, né? Daí foi trocado o retentor E também deu problema aqui nas engrenagens do eixo dianteiro, né? Que no caso dentro aqui, ó, em cada pino desse tem uma engrenagem Então é três e daí uma no meio E daí parece que todas elas estavam com um problema aí Pelo que o pai me falou Daí foi trocada Então, um pouco pode ser pelo excesso de peso Pela lâmina, né? Pelo conjunto frontal aí no caso Também é usado para erguer bag, né? Então fica ali, vamos dizer, mil quilos ali em cima Então imagina a quantia que força, né? A parte aí dianteira do trator Mas aqui, vocês podem ver que ele está sem água nos pneus E sem o peso, né? Então isso aí é problema que vem acarretando De vários tempos, né? Daí a embreagem foi trocada inteira Tá bem bom E no resto não foi feito mais nada Só isso aí mesmo Tá aí a... O custo aí foi meio salgadinho, gurizada Porque as peças hoje em dia aí Vocês sabem como é que tá, né? Tá tudo elevado o preço Então, passou de 10 conto, parece Então, imagina só Antigamente aí era bem menos, né? Mas faz parte Hoje em dia tá tudo caro E tudo tá subindo, né? Não sei o que vai acontecer aí Beleza? Daí, ó Outro trator tá aqui T6 aí E a colhedeira ainda tá lá na lavoura Que nós fomos lá Tentar terminar a lavoura lá De colher Maré acabou chovendo e Sei que a máquina ficou lá E nós íamos embora Daí tem que esperar secar bem Pra continuar a colher Porque é corda de viola e africana Grama Grama africana Daí tava enrolando demais Ali nos foguetos embaixo E também no caracol da plataforma Daí Sei que, olha Deu serviço Mas acho que Mais Um meio dia Termina lá A colheta Daí Só esperar Pra começar a vir os milho aí É Safrinha de Normal, né? Pra daí colher Lembrando também, gurizada Você que Tá chegando aí Se inscreva no meu canal Acompanha aí Os vídeos aí Da Lida Da Agricultura Vídeos de máquina É Dos nossos serviços aí Na Lida Rural, né? Então Peço pra você aí Se inscrever Se você gostar E deixar aquele likezão Bem Maroto, né? Pra nós ajudar aí E Fortalecer cada vez mais aí O canal, beleza? Então Vamos lá pro vídeo Perceber aqui, ó Olha ali, ó Tá Tudo correndo água Nas açudes, hein? Então Quer dizer que Choveu bastante Olha Passou de Cento e cinquenta milímetros Que deu Nesse final de semana Hoje nós estamos aí no dia Vinte e cinco De Abril Né? De dois mil e vinte e dois Só pra Deixar registrado aí A data E dá uma olhada aí Como é que tá os riozinhos Olha aí, ó Tudo correndo água, rapaz Que Benção de Deus, olha Fazia tempo que eu não corria Com volume alto aí De água, né? Então Eu tô aqui numa Numa área De mato Nós temos uma trilha No meio aqui Que daí Pode andar de quadriciclo Pode Vim caminhar aqui pelo meio Ela tá meia suja Mas é Por motivo aí De tempo, né? Que Não temos muito pra limpar E também porque Chuva e sol, né? O mato velho Cresce, né? Então Vou voltar aqui Mostrar um outro Lugarzinho ali Bem Legal que tem Que tá Derramando água Chegando por ali Aqui a gente tem Um lugarzinho Que É pra limpar peixe E Fritar, né? Daí É aqui que Nós Lidemos Podem ver ali Caiu uma árvore ali, ó Por trás Olha só Deu uns ventos Meio fortes Por aqui E Mas olha aí, ó Derrubou as galhadas Das árvores Vamos vir pra cá Olha o barulhinho Da água aí Que bonito É Sinal de Que choveu bastante Olha aí, ó Aqui a gente Um mês passado Mais ou menos Aí Era seco Esse riozinho aqui, ó Olha aí, ó Mas é Show de bola Vamos olhar Lá pra cima No milho Daí Então aqui, pessoal Podem ver, ó Milho Isso aqui é da verada, né? Vamos entrar mais pro meio Aí Pra vocês ver Como é que tá Ah, tá Coisa mais linda Os milhos Só pra vocês verem Mais pro meio Amor Ele tá tudo Iniciando aí A fase De Enchimento De pólen, né? Polinização Então a parte Do pendão Tem Tem planta Que já tá Emitindo ele Pra fora Ó, podem ver, ó Daí Conforme ele vai abrindo Vai caindo os pólen E vai vindo aqui na Na boneca No famoso Cabelinho aí Da espiga, né? E daí Cada pólen Que cai lá Do pendão, né? Quem é do ramo aí Entende, mas Vamos só dar uma breve Falada Cai aqui no Cabelinho dele Vai fecundar Um grão Na espiga, né? Então é mais ou menos isso Bem resumido Mas Ele tá nessa fase aí Essa lavoura Pelo menos, né? Podem ver aí Por cima Essa parte aqui Ainda Tá mais atrasada Do que Ali pra cima Onde Foi plantado antes, né? Então dá diferença Aqui, ó Podem ver que tem Uns pés meio quebrados Então foi feita A aplicação aí De fungicida já Foi passado Então Com o uniporte, né? Daí a máquina Ela Não quebra aqui Mas um pouquinho Vai sempre quebrar, né? Então alguns pés Vai quebrar aí Onde ela Ela passa, né? E Podem ver aí O milho Como é que ele tá Nessa parte Então é Da lavoura Geral Aqui desse pedaço Foi o último A ser plantado, né? Porque foi Tem vídeo aí É Tem vídeo do plantio, né? Então Se você quiser acompanhar Tá tudo aí no canal E daí você vai ver Que a gente plantou De um pedaço Pra cima E foi descendo, né? E daí aqui Ficou mais atrasado Mas aí dentro de Uns quatro dias Já Tá tudo penduado Coisa mais linda E tá aí então, turmada, ó Esse riozinho Ele não chega Desaguar lá Onde eu filmei Antes, né? Eu tô Vamos dizer Tô subindo aqui, ó A área, né? E olha só Quanta água aí, ó Eu não sei Mas olha Fazia Desde a metade Do ano passado Quando deu Aquela chuva Na forte, né? Que foi plantada A soja Que daí a gente Viu correr água aqui Mas Fazia tempo Que eu não via Essa água correr E olha o milho aí Nas laterais Como é que tá, ó É um paredão, gurizada Vamos Tem uma expectativa boa aí Se o tempo colaborar E correr tudo bem, né? Vai dar muito milho bom aí Se Deus quiser, né? Vai dar Boa A safrinha Olha aí O pendão Ainda vai demorar Pra ele Abrir E começar Assim, né? Bem Mas, ó Aqui mais uns dois dias Ele abre Por completo E aqui a bonequinha Já tá Esperando Pra cair o pólen Pra começar A fecundar Os grãos E formar, né? Mas é Bacana demais E, ó Milho muito Bom assim De sadio, né? Tá Coisa linda Olha aí, ó Tá embaixo Tá verdinho Não faltou água, né? Gurizada Até agora, ó Tá correndo 100% Pro milho Muito bom O clima Pra ele Mas, então É isso aí, turmada Finalizar o vídeo Pra vocês Se você gostou Deixa o likezão Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E Que Deus abençoe Todos nós Vocês viram aí Que eu falei um pouco Da chuva Que deu e tal Então aqui Nessa região Aqui Dessa parte Do município Não aconteceu nada Graças a Deus Passou Por fora Assim Os temporais Grandes Mas Força aí Pra quem Foi atingido E É complicado Beleza? Mas, então Até o próximo vídeo Fui